Deus diz a Roboão, através do profeta Semaías, para não atacar Jeroboão e as outras tribos de Israel. Em vez disso, ele fortifica Jerusalém e as outras cidades em Judá. Ele dispersa alguns de seus filhos por toda a região para governar o povo. Muitos dos levitas apoiam Roboão, abandonam suas terras e passam a viver em Jerusalém e Judá. No capítulo de hoje, no verso 16, está escrito, De todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém. Esta atitude do povo fortaleceu o reino de Roboão. Buscar a Deus, aproximar-se de Deus de coração, com sinceridade, é a melhor atitude de um ser humano. Sabe por quê? Porque quando buscamos a Deus, voltamos à fonte da vida, ficamos ao lado de quem é a razão, a essência da vida. Quando buscamos a Deus, podemos encontrar o real sentido da vida, podemos encontrar a verdadeira felicidade. E você, está buscando a Deus? Está próximo de Deus? Se você está longe de Deus, se você brigou com Deus, agora é o momento de voltar a Ele. Faça isso hoje, faça isso agora. E sua vida voltará a ter sentido. E sua vida voltará a ter sentido.